Em Siete Grande Hotel, a sociedade das portas fechadas, uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que se entrelaçam em lugares inusitados, breves narrativas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Aos domingos e segundas-feiras, no Espaço Redimunho de Teatro, no Anhangabaú. Teatro é na cultura. Teatro é na cultura.